Galera da Transamérica, a nossa equipe com exclusividade conversou com a Comissão Técnica da Seleção Brasileira, mais precisamente com o técnico Tite e com o auxiliar Kleber Xavier. Hoje, inclusive, surgiu a informação que o craque do Brasil, Neymar, não vai permanecer ou não deve permanecer no PSG. A decisão está sendo tomada. O treinador do Brasil foi questionado a respeito desse assunto. Acompanhem. Ivan, eu entendo as colocações que elas são tidas como informações dos outros clubes, ideias, mas entre o fato real e uma informação que ela pode não ser confirmada e pode não ser verdadeira, ela pode sim, então a gente fica calcando em cima de hipóteses e a gente não se direciona dessa forma. O que a gente tem de informação, e ela é verdadeira e ela é nossa, é que essa preparação desses atletas todos, que são possíveis convocantes, eu não estou falando da lista de 26, eu estou falando de uma gama de 40, 50 atletas, eles estão tendo por nós todo um monitoramento muito importante em termos físicos, orientações específicas, um contato direto com o Fábio Masseredia, a parte fisiológica, para que o atleta, nesse transcurso, nesse tempo, na medida em que ele vai se apresentar sete dias antes de iniciar a competição, desce nós formos contar a nossa estreia, seja na plenitude da sua condição. Essa é uma orientação com que nós nos propusemos, essa é uma situação em relação ao Neymar, e ela é em relação a todos os demais, por quê? Porque estar bem, estar fisicamente bem, nas suas melhores condições atléticas, elas vão dar sim a possibilidade do atleta produzir o seu máximo na Copa do Mundo. E não há tempo possível de reverter isso, não há tempo de recondicionamento físico, não há tempo de recuperação clínica, passa o pouco tempo. Então, é sim do Neymar e é sim desses outros atletas. Ainda a respeito do Neymar, Tite, claro que a gente torce para que ele esteja 100%, acho que a seleção brasileira nunca teve para uma Copa do Mundo o Neymar 100% fisicamente, para a Copa do Mundo da Rússia, ele chegou depois de um problema clínico, enfim, na Copa do Mundo de 14, por exemplo, ele se machucou ao longo da competição, então o Brasil não teve o Neymar até o final da Copa do Mundo. Sobre funções, que eu sei que é um tema que vocês gostam de falar bastante, acho que deu para perceber, Tite, pelo trabalho realizado por vocês até aqui, que dificilmente nós vamos ver, e acho que, sabiamente, dificilmente nós vamos ver o Neymar pelas pontas. O Neymar hoje é um cara que vai jogar por dentro na seleção brasileira, ou como 9, ou um pouquinho mais atrás, perfeito? O Ivan como 10, especificamente, nós vamos colocar como 10, um jogador de liberdade criativa. Aliás, a gente sabe disso, mas também passando para o público em geral, isso já não é nenhuma duvidade, ele já vem há 4 anos, talvez, jogando dessa forma. Tanto no clube, quanto na seleção, teve um período, aquele período do Barcelona, de ele jogar como externo, como jogar como o Vini, que está jogando agora, como o setor trabalha pelo lado esquerdo, ele não, ele ampliou a sua organização em uma área mais criativa. Mais central. É o trabalho que ele vem fazendo no PSG já há esse tempo que o Tite colocou. É um look flecha, é um cara que trabalha muito com assistência, é um cara que trabalha muito com a chegada, com a finalização. Hoje vemos um Neymar mais maduro, um Neymar mais dominando amplas funções de ataque, não só um externo de lado esquerdo. E acreditamos também que da parte física, por a competição ser em meio à temporada europeia, ele estará junto com os outros atletas, principalmente aqueles que estão na Europa, numa condição perfeita para que a gente faça uma boa. E isso eu posso te fazer inconfidenciar, eu coloquei isso para algumas pessoas, e estou afirmando que com o Ricardo Rosa, ele já iniciou um trabalho de preparação física específica. Então não vejo assim segredo nenhum, a não ser enaltecer essa iniciativa, tanto dele no momento de férias, quanto do Ricardo, no sentido de estar numa preparação já boa para a reapresentação do PSG. A entrevista com o treinador da seleção brasileira Tite será exibida no nosso canal no YouTube Rádio Transamérica Esportes e também nas redes sociais, Instagram e Twitter, além da exibição no 100,1 FM da Transamérica. Rádio Transamérica Rádio Transamérica Rádio Transamérica